O episódio 9 de Sherry Magic só veio para confirmar a maravilha que é esse Boys Love. Meus amores, que episódio sensacional. E no vídeo de hoje a gente vai analisar tudinho, detalhe por detalhe, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Eu surtei com esse episódio, a minha voz tá até um pouco rouca, de tanto que eu gritei assistindo o Sherry Magic episódio 9. E vocês podem perceber que a gente tá aqui num mood diferente, num mood de carnaval. Por que, gente? Por que é carnaval, né? Esse vídeo tá saindo exatamente no dia de carnaval, então bom carnaval aí pra todo mundo. Se divirtam bastante, bebam com moderação, pelo amor de Deus. E é isso, amanhã já voltamos à rotina, né? O carnaval acaba aí, já volta à rotina, porque o povo fala que o ano começa depois do carnaval. Minha rotina já começou no dia 1º de janeiro, já tava trabalhando pra caramba. Mas enfim, carnavalzão aí, faz o pix pro Thay, meu pix aí na tela pra vocês, porque a gente tá precisando manter esse canal. Porque eu trabalhei o feriado inteiro, então eu acho que eu mereço um piquezinho seu, né? Me dá uma ajudinha aí, ajuda eu a continuar esse canal, porque tá difícil, a situação não tá fácil não. Mas enfim, chegue de delongas, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado por lançar um vídeo novo aqui no canal. E bora logo falar de Sherry Magic episódio 9, porque esse vídeo, ele vai ficar longo. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Como eu faço nos episódios que tem uma frase muito marcante, hoje vamos ler a frase marcante de Sherry Magic episódio 9. Meu poder mágico hoje não é nada comparado ao poder de um grande amor que me torna uma pessoa mais corajosa. Gente, esse episódio, ele foi tudo. A gente vê o Achi, ele se impondo cada vez mais. A gente vê o Karan, ele dando um apoio muito forte pro Achi. A gente vê um pouquinho do Rocky, ele ali tentando um relacionamentozinho com a pai. E finalmente, a gente tem o Min e a gente tem o Jinta declarando o amor, sabe? Ai, gente, olha, eu tô apaixonada por Sherry Magic. E vamos lá começar desde o início pra gente poder falar de tudo certinho na ordem cronológica. O episódio começa com o Achi, ele falando pro Karan que ele tem o poder de ler mentes. De início, o Karan, ele não acredita muito, mas aí depois o Achi, ele acaba provando pro Karan que ele lê mentes sim. E ele pergunta se o Karan, ele está com raiva dele. Porque em todos esses momentos, ele estava lendo a mente do Karan. E ele sabia de tudo que estava acontecendo, que o Karan gostava dele desde o início. Então, o Karan, ele pega nas mãos do Achi e fala. Não, eu não tô com raiva de você. Na verdade, já que agora você sabe que os meus sentimentos por você correspondem e são verdadeiramente, são sinceros. Bora morar junto. E o que acontece, eles vão morar na mesma casa. E a partir daí, gente, começa um show de fofura. Porque a gente tem o Achi e o Karan, eles colocando os sapatinhos juntos. O Karan, ele deitando no colo do Achi e falando pra ele ler os pensamentos dele. A gente tem os dois fazendo publi. Ah, e vamos falar de publi, né? Porque nesse episódio, só em 20 minutos, a gente teve quatro publis, tá? A gente teve uma publi de uma batata. A gente teve uma publi de um remédio. A gente teve uma publi de um chaveirinho que a Jamie está lançando. E a gente teve uma outra publi de um produto passar no rosto. E esse momento do produtinho ali é muito legal, por quê? Porque o Karan, ele chega ali pro Achi e fala. Ai, tá aqui, eu separei pra você o produtinho. E aí ele começa a imaginar, né? Ele passando o produto no rosto do Achi. E o Achi, ele consegue visualizar tudo. Então eu pergunto pra Achi, você também consegue visualizar as minhas fantasias? E o Achi fala, sim. Aí ele, meu Deus do céu, eu tô chocado. Por quê? Ele já fantasiou muito com o Achi. E aí ele fica com muita vergonha. E é muito fofinho a vergonha dele, sabe? Cara, o Tai, ele nasceu pra esse personagem. Ele é muito fofo, ele passa a transparência do caramba pra gente. O Achi, que é interpretado pelo Neil. Que também foi um papel muito bem escolhido. Porque o Neil, ele consegue interpretar muito bem o Achi. Esses papéis tinham que ser de Tai Neil. Não tinha que ser de outra pessoa a não ser eles. Porque eles atuam perfeitamente bem. Quando eles vão dormir, o Achi, ele fica ali meio... Uou, será que eu vou conseguir dormir? Porque é a primeira vez que eu tô dormindo com uma outra pessoa na minha cama. A não ser os meus pais. E o cara fala, não. Na verdade, não é só você que está nervoso. Eu também sou nervoso. Porque eu tô aqui deitado contigo. Então, as tentações vão vir, né? Obviamente, ele tem essas questões ali, né? E aí ele pede uma coisa pro Achi. Pros dois dormir de mãos dadas. E o Achi, ele concorda. Só que aí ele fica pensando. Ai, eu acho que dormir, pra ser a melhor coisa agora, era se eu levar um beijinho de boa noite. E o Achi vai dar um beijinho de boa noite no Karan. Ai, gente. É tão fofinho. É tão fofinho, gente. Eu tava morrendo de fofura nesse episódio. Foi um episódio muito fofo, do início ao fim. Eu não sei como dizer pra vocês o meu surto que eu tava tendo. Eu acho que a única pessoa que ia entender os surtos que eu estava tendo seria a pai. Porque eu estava igual a pai, gente. Eu gritava no meu react. Ah, e nesse momento, eu esqueci de falar pra vocês. O Karan, ele pergunta pro Achi como ele adquiriu o poder. Então ele fala que é porque ele é virgem, ele adquiriu o poder ali. E aí o Karan fala pra ele. Ah, então no tempo que você tiver esse poder, você pode ler o quanto você quiser a minha mente. E não ligue porque todas as vezes que você lê minha mente, eu estarei falando que eu te amo, te amo, te amo, te amo muito. O Karan, ele eleva o nível de namorado, né? A gente olha pro Karan e a gente fica. Esse é o meu cara ideal. Só que quando a gente vai olhar pra vida real, a gente não vai encontrar um cara como o Karan. A gente vai encontrar uns caras meio bosta, uns caras meio merda. Então a gente fica naquela ilusão. A gente fica triste. A gente fica querendo chorar. Mas fazer o que, né, gente? É a vida real. No dia seguinte, o Karan, ele acorda o Achi. Quando o Achi vai escovar os dentes, a escovinha dele já tem ali a pasta de dente pra ele poder escovar. E aí o Karan, ele preparou o café pro Achi. Ele preparou um café totalmente diferente pro Achi. Com um trevo de quatro folhas pra ele ter sorte no dia. E aí ele fala pro Achi que ele acorda cedo todos os dias pra correr. Então todos os dias o Achi tem que se acostumar porque ele vai ter o cafezinho dele pronto ali. Porque o Karan vai preparar pra ele. Então o Karan vai dar um chaveirinho ali pro Achi. Que é um chaveirinho escrito Achi Karan. Foi ele que bordou de cerejinha. Ai, gente, é muito fofinho esse chaveirinho. Eu queria muito pra colocar na minha mochila. Mas provavelmente deve ser o zói da cara. Então a gente fica só no desejo mesmo, né? Eles vão pra empresa. Quando eles chegam na empresa, todo mundo tá comemorando. O que aconteceu? O Rocky recebeu uma promoção. Só que isso é um gatilho pro Achi, né, gente? Porque a posição que o Achi tá ali na empresa. É uma posição que não tem como você subir. Ele só vai ficar naquela posição pra sempre. Que é o administrativo. Ele não tem como subir de posição. O Rocky até pergunta pra ele. E aí, Achi? Qual foi a posição que você subiu? E o Achi fica meio assim. Ai, na verdade eu não tenho posição. E isso fica na cabeça do Achi. Isso fica marcado na cabeça dele. Então durante o dia de trabalho. O Rocky vai conversar com a pai. E a pai fala pra ele. Ai, agora eu não sou sua sênior mais. Eu não sou a sua mentora mais aqui na empresa. Agora a gente vai trabalhar em projetos diferentes. E o Rocky fala. Ai, mas se eu precisar da sua ajuda, eu vou pedir a sua ajuda. Ele começa a flertar ali com a pai. Falando assim. Eu gostaria de pedir sua ajuda. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a pai, ela fica assim meio... Hum... Toda fofinha. Só que o que acontece? A gente não tá fofinha por causa do Rocky. Ela tá fofinha por causa do Achi do caramba. Então a Doug Jow chega ali. Olha, moça. Se você ficar assim por causa do seu chip. Você não vai encontrar nenhum homem. Achei um pouco escroto esse argumento ali da Doug Jow. Porque fujoshis podem namorar sim. Podem ter os seus boys sim. Elas não vão conseguir os boys boys love. Mas elas vão conseguir um boy sim, gente. Não idealize também os boys, tá? Vou dar conselho ali pra vocês. Fudanchis e fujoshis. Eu sei que vocês sonham ali em ter o Tai, em ter o Neo, em ter o Jimmy, em ter o Ompawate como namorado de vocês. Mas não vai rolar, gente. Vamos ser realistas. Vamos pegar os boys que a gente consegue. Não vai tentando correr atrás dos boys que a gente não vai conseguir. Vai pegar os boys que são os mais fofinhos que esses aí são os melhores. E é melhores em todos os aspectos. Então o Rocky fica super triste com o fato da pai não ter notado o flirt dele. A gente corta pra mais tarde. O Achei e o Karan indo comer junto com o Jintá. E aí é o primeiro jantar que o Jintá vai ter junto com o Achei e o Karan namorando. E cara, é super fofo. Primeiramente o Jintá fala pro Karan que o Achei fica bêbado muito facilmente. E o Karan fala, não, se ele ficar bêbado eu vou cuidar dele. Então eles começam a beber super fofos. O Achei tem uma hora que ele derrama a bebida. Aí o Karan vai, limpa a boquinha dele. Aí ele fica cuidando ali do Achei. O Jintá, ele pega nas mãos do Achei e fala, meu Deus, vocês são muito fofos. Esse relacionamento de vocês faz eu querer assumir o meu relacionamento com mim. Faz eu querer me declarar pra ele. Então o Achei fala, amor, só vai. Você consegue, força, sussu. Então o Karan, ele pergunta, gente, por que vocês estão se olhando aí? O que que tá acontecendo? Então eles revelam ali pro Karan que os dois eles conversam ali através dos pensamentos. E o Karan, ele fica super de boa, ele super aceita que os dois eles conseguem ler mentes. Eu gosto muito disso do Karan, porque o Karan, ele não vê isso como algo estranho. Eu acho que se fosse na vida real, o Achei chegasse e falasse pro Karan, ah, eu sou bicho, provavelmente o Karan ia zoar ele. Porque na vida real, gente, a gente tem esse estereótipo de que tem que perder a vida de idade na adolescência. Se ele com 18, 17, 18, 19 anos, todo mundo já tem que tá ali os transudos. Mas não é assim que funciona, gente. As pessoas têm o seu tempo, as pessoas entendem qual o momento, qual a hora perfeita pra elas poderem fazer isso. Obviamente também não vamos idealizar a primeira vez, porque assim, não vamos entrar em questão. Não é legal. Cara, hoje eu tô sendo realista de verdade, mas é verdade, gente. Não romantizem a primeira vez, porque nunca vai ser perfeito. Essas coisas são impostas pra gente nos filmes, geralmente elas nunca acontecem, é só em filmes mesmo. Então vai com calma, escolha ele uma pessoa legal e só vai, tá bom? Depois disso, o Karan e o Achi, eles estão indo embora. E aí o Achi, ele tá meio tristinho, o Karan pergunta o que aconteceu e ele fala Essa questão do Rok, ele conseguir uma promoção, fica meio ruim pra mim, porque todo mundo consegue uma promoção. Ah, pai, você, Rok, e eu pareço que estou no mesmo lugar. E o Karan fala, mas você está no mesmo lugar? Não é bom? Significa que você tá feliz naquele local. O Sakwashi fala que ele não tem certeza se ele tá feliz. Então o Karan diz pra ele, Olha, se você não tá feliz na posição que você está, então tá no momento de você mudar, né? Tá no momento de você sair desse ponto que você está estagnado. E aí o Achi fala que ele tem 30 anos, e isso não é muito legal ali pra ele, porque com 30 anos você já não pode mudar mais as coisas, porque, sério, você já é adulto, então como que você vai mudar tudo que aconteceu já na sua vida? Seu caminho já tá trilhado. E o Karan fala, meu amor, idade não importa, você é capaz, você consegue, do seu jeitinho que você é. Eu sei que se você colocar na sua cabeça, você vai conseguir. Então eu acho que ele fica super feliz com o conselho do Karan, e ele decide que no dia seguinte, ele vai tentar uma promoção na empresa dele. Eu achei muito interessante eles colocarem isso, porque tem muitas pessoas que acham que a partir de quando elas completarem 30 anos, elas têm que estar com a vida perfeita. Eu mesmo sou essa pessoa. Eu acho que quando eu tenho 30 anos, eu tinha que estar casado, eu tinha que ter meus filhos, eu tinha que estar com um emprego estável, eu tinha que estar ganhando X em dinheiro, eu tinha que ter meu carro, eu tinha que ter minha casa própria. Só que, gente, não funciona ainda mais em países que são subdesenvolvidos, em países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, né? O Brasil é muito difícil você ter essas coisas ainda com 30 anos, a não ser que você seja filho de gente rica. Não dá pra gente idealizar uma vida perfeita, que é a vida que a sociedade impõe pra gente, se a gente é pobre. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, mas a gente também tem que olhar e ver que a sociedade, ela é capitalista e ela sempre vai querer que você atinja aquele nível, aquela coisa que eles estão impondo pra vocês, mas que é um desejo meio impossível de conseguir. Você pode conseguir, sei lá, com seus 40, com seus 45 anos, mas conseguir com 30 anos, são poucas pessoas que vão conseguir, sabe? Então tem que colocar essas questões na sua cabeça. E quando o Karan, ele coloca esse posicionamento ali pro Axie, ele dá mais forças pra ele, porque o Axie, ele percebeu que quando ele chegou a 30 anos, ele não realizou praticamente nada na vida dele. Então o Axie, ele tem forças pra ele poder continuar a lutar e ele perseguir os sonhos dele. Olha que interessante, ele tem um apoio de alguém que ele ama. E isso é muito legal, você ter o apoio de quem você ama. Então eu gostei muito disso, gostei muito desse diálogo ali dos dois. Eu acho que Charmé, que traz discussões incríveis, e essa só foi uma das mais bonitinhas que eles trouxeram ali pra gente nesse episódio. E agora a gente para o Axie e o Karan e a gente vai para o Jintá e pro Min. O Jintá, ele chega pra ele poder presentear o Min com um tênis. É até legal, porque o momento que ele chega, o Min acabou de fazer o treino dele, ele tá colando o tênis deles com o Super Bonder, porque ele não tem dinheiro pra comprar outro tênis. Então o Jintá presenteia o Min e ele fala que aquele presente não é um presente como amigo, não é um presente de agradecimento, é um presente que ele tem uma outra intenção. E ele acaba confessando os sentimentos dele pro Min e ele diz que gosta do Min desde a primeira vez que ele o conheceu. E esse amor só veio crescendo cada vez mais. E ele queria colocar isso pra fora e queria saber se o Min, ele aceita essa declaração de amor dele. Então ele sai correndo, só que o Min fala, amor, você não pode correr depois de você fazer toda uma declaração assim. Eu aceito o seu presente, eu aceito o seu agradecimento e principalmente, eu aceito a sua declaração de amor. Então o Jintá, ele fica super feliz, sai correndo, ai meu Deus, ele aceitou! E é muito fofo agora o Jintá e o Min. Eles têm ali, né, uma autorização pra eles poderem se aproximar de uma forma amorosa. Eles não estão namorando, eles vão se conhecer agora de uma forma romântica. Então a partir de agora, a gente vai ver o desenvolvimento, o relacionamento do Jintá e do Min. E eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão fazer isso, porque vocês sabem que o Jintá é meu personagem favorito, de Shower Magic, eu amo esse personagem, achei ele maravilhoso. Eu quero muito ver como eles vão desenvolver esse relacionamento. E como o Jintá, ele vai chegar e contar para o Min sobre as fragilidades dele, porque ele tem fragilidades. Outra coisa muito importante que o Suicídio fala pra vocês, gente, que é muito, muito, muito importante. O Jantar que o Ashu Karan, ele faz junto com o Jintá, é porque a novel do Jintá recebeu uma proposta de compras de direitos autorais para produzir uma série. A novel dele vai virar um BL, vai virar uma série, porque eu acho que é uma novel BL. Então, ele ficou muito feliz por isso e ele chamou o Ashu Karan pra comer junto com ele, porque o Ashu falou pro Jintá que se um dia acontecesse alguma coisa assim do tipo, ele compraria uma carne muito cara ali pra ele poder comer. Então, ele tá cobrando o Ashu, falando, ó, bora pagar a carninha porque eu quero comer ela. Então, o Ashu fala, não, tudo bem, eu vou pagar a carne e hoje é dia de comemorar. Então, eles comemoram ali muito legal. Só tinha que fazer esse disclaimer aqui porque eu tinha esquecido antes. No dia seguinte, o Ashu vai conversar com o chefe dele a respeito da promoção. O chefe dele fala, olha, eu posso te dar uma promoção, mas a gente precisa fazer um teste. E ele fala que tá abrindo uma nova filial da empresa deles em uma outra cidade e ele fala pro Ashu, você pode ir pra essa filial? Se você for, a gente faz um teste lá. Você cuida de toda a abertura, de todo o processo durante o mês. E aí, se tudo der certo, eu analiso a possibilidade de você conseguir uma promoção. O Ashu fala, super, eu aceito, eu quero muito. Só que ele fala, vou te dar um tempo pra você pensar. Porque, como é em outra cidade, né, você tem que passar um mês lá nessa cidade. Eu sei que você tem seu relacionamento, então, vou deixar você pensar e depois você me dá uma resposta. A partir daí, o Ashu vai ficar com dúvidas sobre isso. Então, ele vai lá pra fora, ele fica pensando por quê. Ele não sabe como ele vai lidar com o relacionamento à distância com o Karam. Porque ele acha que o relacionamento dele só deu certo porque ele leu a mente do Karam. Só que isso não é verdade, né, gente? O relacionamento dele deu certo porque ele se apaixonou por Karam. O Karam se apaixonou por ele e ele acha que tudo é por causa do poder mágico dele. Então, quando ele estiver longe, ele não vai poder ler a mente do Karam e ele vai ficar meio que inseguro. E aí, a pai, vendo tudo isso, vendo ali o jeito que o Ashu tá, ela fica com medo. Porque ela viu o Ashu ele treinando o jeitinho ali de entregar o papelzinho pro chefe. Então, ela acha que o Ashu vai se demitir. E ela fica, Rock, eu não acredito que ele vai se demitir, o que vai ser do meu chip, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o Rock fala, nossa, você gosta muito do Ashu, né? E ela fala, sim, ele é meu motivo de acordar todos os dias para vir trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. E o Rock fala, eu também tenho motivo todos os dias para eu vir trabalhar. Só que eu acho que eu sei mais disso do que você. E ele fala bem olhando nos olhos dela. E ele sai e fala, talvez um dia você descubra. Ele sai dali e ela fica, uai, gente. Quem é o chip favorito do Rock? Gente, a pai não entende. A pai é lerda também, gente. Ela não entende que o Rock gosta dela. Ela acha que o Rock, ele tá shippando aos pais, gente. Não coloca Doug e Chow com o chefe, não, porque esse chefe é um babaca. A gente já confirmou isso no episódio anterior, né? Quando o Ashu e o Karan, eles estão indo embora. O Ashu diz para o Karan que não rolou a oportunidade ali de ele conseguir uma promoção. O Karan fala, não, vai rolar outras oportunidades, pode ficar tranquilo. Ele vai, cuida do Ashu na casa dele, passa ali um negocinho na cabeça dele, ajuda ele a secar o cabelo. Super fofo, vários momentos muito bonitinhos. Só que aí no dia seguinte, o chefe chega e fala para o Karan, eu não sei se o Ashu conversou com você, né? A respeito da promoção que eu quero dar para ele. De ele ir para outro local, eu acho que como vocês estão juntos e é uma outra cidade, vocês têm que conversar em conjunto para ver como que vai funcionar ali o relacionamento de vocês. E o Karan, ele fica pensando, o que que tá acontecendo? Então ele chama o Ashu para ele poder conversar, os dois, eles vão conversar, e ele pergunta a verdade para o Ashu, porque ele não contou aquilo para ele. Então o Ashu também fala a verdade para o Karan, ele tem medo de ele não poder escutar os pensamentos do Karan e fazer alguma coisa errada, o relacionamento deles der errado, visto que os dois, eles lutaram muito para o relacionamento deles dar certo. Então o Karan fala, Ashu, cara, se você não me conta as coisas, eu nunca vou saber o que você tá pensando, porque eu não tenho o poder de ler a sua mente. Meu Deus, hoje os cachorros, eles estão impossíveis, né gente? Mas relevem esses latidos, não tenho controle sobre a boca dos cachorros. E aí ele fala para o Ashu que ele acha que essa é uma ótima oportunidade para ele, que ele deveria aceitar essa oportunidade e que ele só vai ficar longe durante um mês. Relacionamento à distância funciona, os dois conseguem super superar isso. E aí ele fala para o Ashu que ele vai apoiar ele, que o Ashu pode ir, que os dois vão conversando ali, né? E o Ashu, ele decide que ele vai conversar com o chefe dele. E gente, esse momento que os dois conversam é muito fofinho, eu dei uma resumida aqui para vocês, mas é uma conversa super fofa e eu acho muito bonitinho o apoio que o Karan ele dá para o Ashu. É muito lindo. E uma coisa muito importante que a gente precisa discutir sobre essa conversa ali do Ashu e do Karan é que não caem naquela coisa que a gente vê em vários boys loves de o Karan ele desistir do sonho dele por causa de um relacionamento. Nesse caso, o Karan ele não termina com o Ashu, eles não ficam brigados, eles não brigam, eles conversam, eles falam o que eles estão sentindo e o Karan resolve ele com ele e fala cara, é só um mês, dá para a gente conciliar isso, dá para a gente fazer as coisas pelo seu sonho, você quer isso, você precisa disso para você ser feliz, então só vai. Eu estou aqui também lutando pela sua felicidade. Isso é muito interessante como os dois, eles têm algo em comum que é fazer o outro feliz e eu gosto muito disso, mano. Ai, sério. Parabéns para a Sherry Magic, mano, esse momento foi lindo. Depois disso então, o Ashu, ele conversa com o chefe e aí o chefe fala ai, você está preparado porque você é um cara um pouco mais novo, as pessoas não vão ali te respeitar tanto, o Ashu fala eu estou preparado sim. Ele começa a listar um monte de problemas, tipo o Ashu e o Ashu fala não, eu estou preparado, eu vou conseguir e é isso, forças e o chefe dele fala então tá, eu vou te mandar, você pode ir. E aí vem a narração do Ashu e ele fala na verdade, eu não estou preparado. Eu menti, porque ele estava com dedinhos cruzados. Ele nunca esteve preparado para nada na vida dele, mas ele acabou descobrindo uma coisa muito importante, que ele tem mais medo de se limitar do que enfrentar algo novo. Então ele não vai ter medo de enfrentar algo novo mais e ele não vai se limitar a ele não fazer coisas que ele tem desejo de fazer. Então mesmo com receio dessa nova experiência na vida dele, desse novo passo que ele está tomando, ele decidiu continuar, porque isso vai ser importante para a vida dele. E ele se limitar é muito mais sofrível do que ele não tentar. E aí ele vai, ele abraça o Karan, e ele fala para o Karan que ele conseguiu, ele agradece, ele fala muito obrigado, eu só consegui isso por causa de ti, você é maravilhoso. E aí é nesse momento que ele fala que o poder mágico dele não é tão grande quanto o poder de ele ter coragem por causa de um grande amor. A frase que a gente leu no iníciozinho desse review, então, e ele fala que o poder dele é tão grande que a coragem dele, que esse amor é tão grande ali dentro dele, que dá coragem dele fazer coisas que ele nunca pensou que faria. Então o que ele faz? Ele beija o Karan. Ele que vai e beija o Karan. E gente, que beijo perfeito, mano. Com certeza, eles vão estar nos melhores beijos dos boys loves por causa de toda a circunstância ali do beijo. O fato do Karan ele dar o apoio para o Achi, o fato do Achi ele perceber o amor do Karan, o apoio do Karan e isso dar forças para ele continuar persistindo no sonho dele. Ele vai, consegue realizar o sonho dele. Aí ele vai, conversa com o Karan, os dois se abraçam, o Karan fica super feliz por ele, os dois se beijam, é muito lindo. A fotografia é perfeita, a iluminação, a trilha sonora, tudo é perfeito. A química de Tainil é maravilhosa, eles conseguem fazer um beijo assim ó, incrível. Eu acho que rolou ali até uma linguinha, dá para ver ali meio que uma linguinha meio que balançando ali? Eu consegui ver uma linguinha ali, mas eu não vou ser ousado muito de falar, mas que beijo perfeito. Meus amores, foi lindo, 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 lindo. Então nisso, o episódio 9 de Shower Magic acaba, vem as prévias para a gente. Nas prévias, a gente tem o Ashi, ele indo trabalhar na outra cidade e o Karan, ele preparando um feriado para ele passar com o Ashi e o Ashi fala que ele vai passar esse feriado com o Karan. Porém, tem uma coisa, no dia desse feriado, o chefe do Ashi designa ele para fazer outro serviço e ele fica, poxa, e agora? Eu tenho que trabalhar, só que eu tenho um encontro com o Karan. Ele fica nessa dualidade, o que ele vai fazer? Ele pede a ajuda da pai, o Karan também pede a ajuda da pai para poder ajudar ele e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Minha teoria, o Ashi, ele vai pedir para a pai resolver o problema de trabalho para ele, ele vai sair com o Karan e aí os dois, eles vão ter ele no encontro deles. O medo meu, o Ashi, ele pedindo para a pai realizar esse serviço, o chefe talvez achar que o Ashi não é profissional e ele demitir o Ashi. Mas não sei o que vai acontecer, eu gostei muito desse episódio, eu achei que foi um episódio lindo. Eu falei minhas opiniões ao longo desse review, vocês perceberam que eu estava muito animado nesse review, né gente? Que eu fui falando as coisas assim, super empolgado, fui resumindo o máximo que eu consegui, mas o review acabou ficando longo. Mas eu amei esse episódio, eu amei a sensibilidade, eu amei o carinho que eles colocam do Ashi para o Karan. A Ashi, a química de Ty Newell, ela continua perfeita, a edição do Voice Love é muito boa, os casais secundários, eles são muito bem desenvolvidos e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio de Share Magic? Comente aí embaixo e não sai desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação para você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal e por favor, se você puder, se torne membro do canal, se tornando membro, você recebe conteúdos exclusivos, recebe o meu react de Share Magic e ainda ajuda o canal a continuar sobrevivendo. Tem mais de 500 conteúdos para membros e vocês ajudar o canal a sobreviver, vocês vão ajudar um LGBT a produzir conteúdo de Voice Love aqui na internet. Então, por favor, gente, se torne membro desse canal que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. E aí, nesse carnavalzinho aí, faz o pix pro Ty que eu vou agradecer muito, muito, muito mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!